Olha a nossa água! Olha a água! Olha a água! Deixa eu acabei de dar! Olha a equipa! 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 Fazão mesmo! Tô tomando burro! Tchê aqui o burro! Tchê aqui o burro! Um dos filhos, de fato, levantou a minha água, é tão bom. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Oh, 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 wow. Amém!